E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Super Mario RPG. A gente chegou aqui na cidade dos monstros, vamos dar uma explorada nessa cidade e agora. Vamos lá então. Presa. As vezes pôrmos em certos locais, surgem tesouros secretos nestes locais. Isso já aconteceu contigo? Os tesouros assim denominam-se de caixa surpresa, pois surgem assim no meio do nada. Ainda existem tesouros secretos, faltam 29 agora. Tem muita gente por esse mundo, mas o cara mais estranho que já vi foi o jargineiro doido. Ele mora na cidade rosa, o cara fala demais. Oh, um viajante vindo de longe. Essa é a terra dos monstros, a cidade dos refugiados. Pode me chamar de Mama Monstro. A estrela? Ah, está aqui em casa. Pode ir lá e ver. Basta subir por essas escadas. Mil telhas? Ah, estrelas? Uma gigante ainda não vi. Está procurando pelo mundo por pedaços de estrela? Deve ser algo bem importante. Aqui é o lugar mais fundo da terra. Não estará aqui. Ela deve estar para cima. Ah, quer ir para lá? Ah, esse é o dia de sorte. Eu sei onde você deve ir. Existe uma passagem para o céu no Vale do Reijão. Para chegar lá, vai ter que escalar o monte. De cima, mostra um carinha que vai te ajudar nisso. Skytropos, qual foi o tempo de voo? 8 minutos e 52 segundos, Sargento. Skytropos, estava em omissão, Mama. Atraso de 2 segundos e 0,5 centésimos. Garanto que não acontecerá outra vez, senhora Mama. Esqueça a regidência do seu protocolo, Sargento Flutter. Não se preocupe com essas regras neste local. Preciso que faça um favor. Sim, Mama. Nosso dever é ajudar os civis. Esse rapaz quer chegar até o Vale do Feijão. Quero que o ajude a escalar o monte. Entendido, Mama. As ordens são levar o bigodudo ao pico. E vamos cumprir. Vamos dirigir agora até a Terra Sem Fim. Tropas, atenção. Organizar. Vamos partir. São doidinhos, mas tudo bem. Boa sorte com a Estrela. O ataque Super Cool é a sua especialidade, né? Um cara que consegue quicar muito é o bicho. O recorde de quicadas em 1 com o ataque de Super Cool é de 13. Como consegue? Se quicar mais de 30 vezes, eu te darei um prêmio. Ei, você. Dizem que você é o maior de todos os puladores. Já vi muitos pulos, mas você é mesmo fora de série. É uma força silenciosa, não? Eu também sei pular. É muito estranho. Eu ouço uma voz na outra sala. Ele fala de um tal cristal. Da presença do mal, não sei de que. Não é bem um cristal. É mais uma pedra brilhante. Veio que já tem ouvido falar. Tá falando aqui da porta que fica do lado direito. Essa porta aqui, ela tem um boss secreto, que é um boss de Final Fantasy. Só que eu só vou fazer esse boss mais tarde, porque se eu fizer agora eu vou perder, porque eu não tenho condições de vencê-lo agora. Eu vou só liberar a porta aqui com a Shine Stone. Está selado. Olha, a Shine Stone está reagindo. Eu fui rompido. Aqui eu já posto se quiser, mas vou deixar para entrar um pouquinho mais tarde. Para deixar os personagens mais fortes para poder vencer essa luta. Então, por enquanto, vou passar a batida ali. Sim, só um minuto. Logo estarei lá, minha... Nossa! Lumba, o que faz por aqui? Bowser, amigão, que saudades. O que é que eu me escondi aqui? Tenho medo do Smith. Depois de todos aqueles fatos ocorridos, pensei em sumir. Agora eu sou o dono dessa loja. Ei, lembra desses bichinhos aqui? Vem falar com o T-Bowser, meninos. Venha. Oi, T-Bowser. Para, o meu poder de luta é muito fraco para lutar. Espero que me perdoe por isso e pelos erros do passado. Eu posso só vender. Pode esquecer. Sou outro agora. Irei recuperar o castelo com meus novos amigos. Seremos de novo uma família. Só que agora, em paz. Queremos ajuda. Aliás, queremos ajudar. Podemos? Diga que sim. Corumelo. Eriu. O que é que a gente lá senti? O que quer dizer? Olha o que? O que é chá – Esta novidade. O que é�� O robinho já repelha contra fantasmas Acho que faz um ataque Sorte, chama muito Apenas Apenas Pelo rin Apenas 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 E Apenas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que será que fica uma bolha no nariz? Ele pode nos escutar dormindo? É verdade? Ei você, vamos brincar de achar a bandeira. Certo, certo, esconderemos as nossas bandeiras pelo mundo. É isso, acha as três bandeiras e vai ganhar um belo prêmio. Vamos nos esconder agora. Daqui a pouco voltaremos. Eles voltaram. Voltei. Já escondi uma flor de madeira. Querida, cheguei. Botei numa cama verde. Diga lá. Quero ver se acha a minha. Entre um ó e um ar. São bandeiras invisíveis. Portanto, reviste com cuidado em todas as posições. Não esqueçam nossas dicas. Tchau. 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 Obrigado por vir, ataque ao final. O que é? Desculpe, meu sensei saiu. Ih, olha só. Jagger. Bowser, faz tempo que não o vejo. Viu o quanto eu estava fraco e vim treinar com o CC e Jinx? Pra falar a verdade, eu ia lutar contra o Smith. Estou disposto a isso. Queria retribuir tudo o que você fez por nós. Não se preocupe. Traremos o castelo de volta. Irei com meus novos amigos até lá. E viveremos em paz. Continue seu treino. Eu sei se saiu, mas agora eu vou voltar logo mais. Que tal voltar comigo pra ver como eu estou melhor? Certo. Mesmo sendo meu amigo, não irei pegar leve. Vamos lá. Certo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei como é que faz para alcançar ele. Tchau, tchau. 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 Sentido! Atenção, tropa! Descansar! Marius começará a subir esse monte de casco em casco. A missão foi completa. Tempo de gasto, 22 segundos. Nada mais para o Seguir. Vamos aqui para o Vale do Feijão. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?